O Tribunal de Contas da União, do ponto de vista técnico, tem razões de sobra para observar do relatório do relator, do ministro Dardes, votar pela rejeição, com dados técnicos inquestionáveis. E não acredito que o Tribunal de Contas vá votar politicamente uma coisa que pode fazer má escola de gestão na República Federativa do Brasil. O Congresso vai votar o relatório do Tribunal de Contas da União, que eu espero que tenha uma apreciação técnica e uma votação técnica. Nós poderemos ouvi-los, civilizados e educadamente, mas eles têm que levar explicações mesmo ao órgão que vai julgar as contas, que é o Tribunal de Contas da União. O Congresso vai julgar o relatório do Tribunal de Contas da União. Quando nós recebermos o relatório, nós faremos nossa avaliação técnica e votaremos sim ou não.